Estamos com o João Francisco, do canil Number Run. João Francisco, boa tarde. Boa tarde. Qual a raça que você cria? Eu atualmente crio Rottweiler e Pug. Além de criação, você exerce alguma outra atividade? Sim, eu sou rander, profissional, há 20 anos, apresento cães de vários proprietários e, ocasionalmente, os meus também. Levo para fechar os títulos, né, campeão, grande campeão, mas o meu trabalho é com cães dos outros, entendeu? Eu trabalho com cães dos outros e o meu, geralmente, vai à exposição mais próxima. Qual a raça que você está apresentando atualmente? Atualmente, eu apresento cuvas, Rottweiler, Bear Ness, Doberman, Bulldog inglês, entendeu? São mais de 20 raças que eu apresento no momento. Dentre as raças, tem alguma que você tenha alguma preferência? Sim, eu tenho preferência pela raça Doberman, que é uma raça que eu tive, ao início da minha profissão, foi com Doberman. E eu identifico melhor com a raça no momento. E quantos cães você tem no seu canil atualmente? Hoje, em média, eu tenho 25 a 30 cães, em média. E esses cães, todos eles participam de exposições, só parte deles? Só parte deles. Algum é só hospedagem, o proprietário mora em apartamento, então o cachorro fica comigo, os meus cuidados, e só sai o fim de semana para passear com o dono. O que você recomenda para aqueles que querem colocar o seu cão numa exposição? O primeiro passo é saber escolher um bom filhote, entendeu? Já começa você a escolher um bom filhote que tem, que atende ao padrão da raça, né? Como olhar a dente, essas coisas, para o cachorro ser um cachorro competitivo, entendeu? Não comprar um cachorro pet para exposição, que não vai ter um bom retorno. E em termos de exposição, o que você está achando desta, organizada pelo Clube Paulistano de Sinofilia? Muito boa exposição, bem organizada, entendeu? É um lugar bom, como eu prefiro, exposição na grama, não gosto de exposição em piso liso, aqui é muito bacana, piso de grama. Muito boa exposição. Ok, muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Obrigado.